Música Então, quais são os segredos? O que o cara... Eu coloco segredo para chamar atenção, porque se a gente faz falar em termos técnicos, às vezes não chamaria tanta atenção, sendo bem claro. Mas quais são os segredos ali que o lojista físico precisa para quando ele for colocar os produtos online, para que os produtos deles também chamem a atenção e estejam nas primeiras páginas dentro dos marketplaces? Cara, acho que um dos critérios mais importantes é o... Primeiro que assim, quanto mais ele for atrás de entender a regra e o que faz ele relevante, é massa. Quando eu pego o Mercado Livre, eu tenho mais de 11 critérios de relevância entre diretos e indiretos, tá? Mas se a gente quisesse pegar um para fazer bem feito, eu acho que o título bem feito, usando o que a gente chama de cauda longa, né? Vou um pouco mais além, né? Você citou... Eu vou pegar aqui... Isso aqui é um fone, Vinho? Isso aqui é um fone, né? Então, beleza, obrigado. É que é um fone mais bonitinho. Então, isso aqui é um fone, né? Então, aí o fone tem aqui, olha, de retorno e tal, bababá, beleza. Aí, qual que é? Se eu fosse anunciar esse produto, né? Se você levasse para alguém, talvez a pessoa anunciaria como fone de ouvido. Fone de ouvido, é o que ele é. Perfeito. Certo? Talvez... Agora, como que as pessoas talvez poderiam buscar esse produto ou eu poderia destacar esse produto? Esse aqui é um fone específico para retorno musical, certo? De palco. Então, eu poderia incrementar. Fone de ouvido, QKZ, para retorno de palco. O QKZ poderia estar na marca, até nem precisaria estar no título, mas para retorno de palco, guitarrista, baixista, baterista, tipo, vocalista. Eu poderia ir complementando isso. Qual a outra situação que eu usaria esse fone, né? Então, até, ó, eu comprei... Esse aqui foi o que a gente trocou, né? Que eu comprei um de uma cor e a gente trocou porque eu dou... Não, né? Esse aqui não? Não, ele não teve, ele não trocou, mas era isso. Ah, você não trocou? Você não quis? Olha que safado. Ele me deu e depois mudou de... Ele usou, não gostou, ele voltou. Devolveu com cera de ouvido, brincadeira. Aqui, é isso aí. Mas aqui, tipo assim, fone de ouvido, QKZ, AK6, gamer, DJ, com case, sem microfone. Então, esse aqui era o título que o cara que me vendeu, né? No mercado livre, foi onde eu comprei. Usou, tá? Então, se ele só colocasse fone de ouvido, muito pouco. Se ele colocasse só fone de ouvido, retorno de pau. Talvez eu não acharia dessa forma, né? Até a gente tava criando uma forma, até pra gente usar nos eventos, né? Pra poder falar com a equipe. Então, talvez eu não... Tá aparecendo aqui ou tá de boa? Não? Então, eu não procuraria. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, né? Uma primeira foto de qualidade, pra chamar a atenção no clique. Então, a foto tem que tá legal, tem que tá nítida. 1.200 por 1.200, fundo branco. A resolução é 1.200 por 1.200. E aí, uma descrição bem feita do produto. Eu acho que tá bom, entendeu? Acho que o cara vai, vai pra cima, aprende a precificar. Ah, não sei quanto que eu vou pagar. No mercado livre, depois que você criar a conta, é só você buscar no Google, calculadora de preços, mercado livre. Ele vai te jogar pra um artigo e vai ter lá. Ir para o simulador de preço. E aí, você cai na sua tela, logado, você põe o nome do produto, ele te diz, você põe o valor que você vai vender, ele te diz o quanto você vai receber. Legal, perfeito. Tá, aí você sabe, quer descontar em posto, descontar. Cara, deu lucro ou deu prejuízo? Perfeito. Faz um cálculo muito fácil, muito simples. Lógico. E lógico que se você virar nosso aluno e mentorado, a gente tem uma planilha de precificação. Muito mais profissional, né? Calma aí, não é assim. Tem um artigo do Melli que vai precificar seu produto. Que vai só fazer. Calma aí, calma aí. Mas, e ali, você trouxe um raciocínio? Que é, o que o cara precisa? O cara precisa, então, ele... Aparecer é um termo de pesquisa. Por quê? Porque como que funciona o comportamento de compra dentro do Marketplace? Vai lá, o cara sempre entra com a intenção de comprar algo. Lá no menu tem algumas opções, ofertas do dia, etc. Novidades, etc, 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 etc. Porém, o mais comum é o termo de pesquisa, né? Que o cara utiliza. Beleza, eu quero isso. E aí, para o seu produto aparecer lá, aí você trouxe a ideia. Então, cara, ter um título bem feito. Isso. Por quê? Na realidade, eu que te pergunto. Por que não colocar só microfone e tem que ser na cauda longa? Eu acho que é justamente para você disputar buscas menos disputadas. Vamos dizer assim. Tá, perfeito. Porque hoje, se você entrar, né? A gente pode fazer o teste até para ficar real aqui. Quer ver, ó? Vou abrir aqui o aplicativo do Mercado Livre como um teste. Aí, eu vou colocar microfone, ó. Comprei um Playstation 5 para mim, para a gente testar. Não quero. Eu vou trazer o Xbox. Ó, microfone. Aqui ele coloca mais de 2 mil resultados. Provavelmente, se eu tivesse no computador, ele apareceria até mais ainda. Porque aqui ele está limitando. Aí, eu vou colocar um microfone e retorno. Só microfone e retorno. 1.364 resultados. Aí, eu coloco retorno de palco. Aí, eu olho ali, ó. 881 resultados. Então, são 50 resultados por página. Então, eu vou saindo do ambiente. Talvez, quem fizer no computador, até coloca quantos tem no microfone aí. Depois, a gente pode precisar. Porque deve ter muito mais do que 2 mil. Então, eu vou saindo. E aí, eu vou voltando para um resultado melhor. Ah, Leita. Eu não quero retorno de palco. Eu vou colocar retorno guitarrista. Né? Aqui. Ó, guitarrista. 186 resultados. Aí, eu vou colocar retorno banda. Né? Tipo, pronto. 47 resultados. Então, assim, ali, menos pessoas buscam dessa forma. Mas, menos pessoas disputam esse resultado de busca. Porque, para quem está começando, querer disputar com um cara que é grande, aí realmente não vai fazer sentido. É isso. Porque ele tem... Ele quer aparecer mais e ter o melhor preço de um cara que já vende, tipo, 10 mil unidades por mês de um produto. Cara, acho que é um trabalho, né? É um trabalho. E ali, depois, é que a gente não vai se aprofundar nesse nível, né? Mas, porque o cara... Alguns conseguem se posicionar muito bem na parte de... Somente no microfone e outros não. E aí, é a questão do trabalho. Eu acho que é o acúmulo dos critérios de relevância. Isso, isso, perfeito. É isso. E aí... É o empilhamento que a gente chama. Então, para quem está começando, não faz sentido nenhum, querer. Não tem como. A não ser que o mercado livre deu uma louca, a gerente enlouqueceu, qualquer cadastro... Não tem como. Porque tem a questão de construção, de hierarquia. Então, às vezes, a pessoa vai lá e cria, não tem resultado. Porque ele não entendeu o jogo, né? Não tem essa noção. É, se você pegar o mercado livre hoje, quando você começa, ele pede para você fazer 10 vendas para ele poder te entregar o termômetro. Ao mesmo tempo, sem um termômetro com 10 vendas, você não ganha um anúncio de catálogo que contém mais vendedor dentro do mesmo anúncio, mesmo que você tenha o melhor preço. E tudo isso tem um intuito, né? Que é você não frustrar o comprador e não errar. Vou pegar um exemplo real. Cliente nosso, do zero. Totalmente do zero. Um cara bem grande no mundo físico. Quando a gente fez uma estratégia utilizando o catálogo, a gente gerou 600 mil reais de venda em 28 dias. Nossa! Do zero. Do zero. Então, assim, ele estava zerado. Aí, quando ativamos o termômetro que ele pôde ganhar os catálogos, a gente escolheu os catálogos criteriosamente para isso, entendendo o volume de cada um deles. No dia seguinte, ele vendeu 32 mil reais. No outro dia, ele vendeu 60. E aí, você vê, assim, ele termina o mês com 600 e poucos mil reais em 28 dias. Perfeito. Então, isso é muito forte. Só que, ele já sabia, quando deu o primeiro boom, ele falou, caçamba, é isso mesmo. Botou todo mundo para fazer, para conseguir cumprir. Mas ele poderia ter perdido a conta nesse crescimento tão rápido, se ele não fosse bem desenhado, bem planejado. E aí, depois, ele construiu com isso muito mais critério de relevância. Na verdade, ficaram muito mais positivos, né? Sim, a conta vai dar relevância. A conta relevância, tudo isso. Perfeito, perfeito. E aí, depois... E aí, depois... E aí, depois... E aí, depois...